Olá galera, mais um vídeo aqui galera para falar sobre a troca de fralda do meu filho O seguinte, eu gravei alguns vídeos aí galera, teve algumas críticas e teve algumas elogios né galera E passando aqui galera para perguntar a vocês né, como está dando certo Aí eu estou passando alguns vídeos, está dando visualizações bastante Graças a Deus né, quando eu posto vídeo trocando fralda dele o pessoal já gosta né O pessoal já gosta de visualiza e assistir e espera aí nessa opinião de vocês Se eu continuo aí cuidando dele, fazendo meus, quer dizer, cuidando, gravando vídeo com ele né E fazendo algumas precisões aí né, dando banho, trocando ele E isso aí galera, qual a opinião de vocês, se vocês aí querem que eu continue fazendo o mesmo trabalho No dia a dia, aquele trabalho de sempre né galera E é isso aí galera, pedindo vocês que se inscrevam no canal Antes de ver esse vídeo, já se inscreve no canal, comente, compartilhe e curta aí, tá bom galera Valeu, é isso aí É nóis, agradeço